Ghost Recon Project Over é o nome até então para o novo jogo da franquia Ghost Recon. Desde o Ubisoft Forward de 2020, em que foi anunciada a produção de um Ghost Recon em forma de Battle Royale, ou Ghost Recon Frontline, nós sabemos que um novo Ghost Recon Mainline estava sendo produzido e isto foi mencionado por um developer naquele mesmo evento que a gente cobriu aqui no canal. Porém, desde então, nada mais foi mencionado sobre este cenário. Com exceção de rumores do Twitter, é claro. No entanto, alguns destes bem sólidos e sustentados por um dos insiders mais influentes e certeiros quanto a vazamento de jogos. Quem é ele? Tom Henderson. E desta vez, ele está em nosso foco novamente com o que diz respeito ao próximo Ghost Recon. Mas vamos relembrar aqui um pouco dos rumores que tivemos até então. Em 6 de abril de 2022, os sites Kotak e Bloomberg fizeram a primeira menção de um vazamento do novo Ghost Recon mediante sua aparição na lista do GeForce Now, que é uma plataforma de jogos via stream da Nvidia. Depois a Ubisoft pediu para retirar isso da lista. Ainda fora mencionado que provavelmente teríamos um novo título publicado até 2025. A partir desta matéria, ficamos esperançosos de que a Ubisoft pudesse mencionar algo do projeto no Ubisoft Forward deste ano. Algo que não aconteceu. Mas ainda temos a Gamescom no mês de agosto, que é o mês do presente vídeo, que ainda não me traz muita esperança disso acontecer. Mas vamos ver o que acontece. Em seguida, nada mais foi mencionado. Até que em 17 de janeiro deste presente ano, Tom Henderson e seu Twitter, conversando com o George Raptor, discutem sobre as produções da Ubisoft e o tempo que estariam levando na produção do Project Over. Mas nesta conversa, como vocês estão vendo aí na tela, que já está traduzido, eles estão conversando que poderia ser um, talvez um grande título, o The Crew, que é o Motorfest que a gente já viu no Ubisoft Forward deste ano. Mas ele disse que não está muito esperançoso sobre isso, e que sim, estariam fazendo, produzindo, o Ghost Recon Project Over. Mais tarde, em 27 de julho de 2023, ao falar do conturbado Skulembones, o qual eu estou como insider deste jogo, e suas promessas de lançamento neste ano, Henderson trouxe mais um tweet bem intrigante, que está aí na tela. E olha só o que ele diz. A Ubisoft tem muitas coisas boas em andamento. Já ouvi coisas boas sobre Assassin's Creed Head, Far Cry 7, Project Over, entre parênteses Ghost Recon, e etc. Mas jogos como Skulembones and Beyond Good Evil 2 são como uma pedra no meio da estrada, que eles precisam se livrar o mais rápido possível. Muitos recursos estão sendo gastos. Sobre Skulembones eu até poderia falar alguma coisa, mas como eu estou com insider, não posso mencionar nada. Vamos ressaltar aqui que nada oficial foi mencionado até hoje, e temos nos sustentado nas novidades que o Tom Henderson publica. Ele, como sendo um total especialista em vazamento de notícias de jogos, e por ter um alto índice de acertos, tem minha total confiança. Algo muito pertinente a se ressaltar sobre o Tom, é que ele é bem crítico quando se trata da indústria de jogos. Sendo assim, pelo que foi mencionado ali no início de seu tweet, podemos inferir que o desenvolvimento do próximo Ghost Recon parece estar se encaminhando muito bem. E assim, temos que torcer para que os desenvolvedores tenham ouvido a comunidade, principalmente do antigo fórum, e agora do servidor do Discord dedicado aos jogos da empresa. Não temos como dar uma posição concreta sobre nada, nem data e nem anúncio de como anda o projeto, mas pelas palavras do Tom, o jogo está em desenvolvimento e pode ser que não vejamos algo tão cedo. Corroborando assim com os rumores que um novo jogo seja lançado somente no ano fiscal de 2025. Acredito que a Ubisoft Paris tenha ouvido a comunidade diante das decisões erradas que tomou no lançamento de Ghost Recon Breakpoint, quando introduziu elementos de RPG e um enredo fraco, e acho que agora eles estejam mais comprometidos a trazer o que a comunidade quer. Até porque essa franquia possui um número de jogadores grande que sempre esteve junto com a produtora ao longo desses mais de 20 anos. E assim como eles devem estar comprometidos com o desenvolvimento que nos agrade, que tal você olhar também os vídeos que eu dou as minhas ideias de como pode vir o próximo jogo? Clica no card logo aí acima e me conta na caixa de comentários o que você adicionaria ou qual a sua ideia para esse próximo Ghost Recon. Agora o que nos resta é aguardar mais informações do nosso caro Tom Henderson e também um pronunciamento oficial da própria Ubisoft quanto a este novo jogo. Aproveita aí e se inscreve se não for inscrito para seguir acompanhando comigo essas notícias, clica no like e eu te vejo num próximo vídeo. No final aqui tem mais dois cards para você continuar mais inteirado sobre o jogo. Até a próxima, Ghost! Transcrição e Legendas por Quintena Coates Legenda por Sônia Ruberti